E logo eu chamava o meu camado Ela me fez vender meu gado Pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente Mas que menina inrecente E aí não aguentei Falei o que o coração sente Abro o interno Camila, eu sou seu fã Sabe tudo Deixa-me ser piada Não deixe o lado Não deixe o lado Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe o lado Não deixe o lado Não deixe o lado Deixa-me ser piada Eu me rodo, eu me rodo Não deixe o lado Não deixe o lado Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe o lado Não deixe o lado Não tem amor que vai Não deixe o lado Ela me fez vender o gado Uma hora no condomínio fechado Me deu um semelhante presente A letra e a botina Tem botina no panorama? Mas que menina, ainda é semente Aí eu aguentei e falei O que o coração sente E o quê? O quê? Papo! Com o seu amor Se a de ser viola eu me mandava Eu violava não deixo nada Não deixo nada Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu não deixe não Não tem amor que não é Isso não Isso não Isso continua no meu lado Atenção Clérison Põe a mão aqui pra galera Galera foi muito bom estar cantando com vocês aqui Pela primeira vez aqui Espero que vocês tenham gostado E quem gostar chama o nome pra cantar de novo É bom cantar Quem gostou bate palma pra nós aí Muito obrigado e até a próxima se Deus quiser Tamo junto Ah mas dois moleque É nóis Muito obrigado Tchau Tchau Tchau